Ué, se não fosse Coronga Vira, semana que vem o hype da E3 já começava. Ah, nem me lembra, cara, né, amor? Nossa, o que você está achando do Ninjala, amor? Eu estou achando muito bonito o jogo. É bem divertido, mas a jogabilidade é nervosa, né, amor? Muito? Nossa! Não, eu achei que legal, mas é um pouco confuso, sim, você saber como você bater e tal. Essa coisa de ter a verticalidade dos inimigos estarem em cima e na sua frente, de todos os lados. Os prédios são altos demais, tipo assim, o Splatoon tem uma verticalidade, né? Só que não é muito alto. E você mira o seu controle, assim, né? É um jogo de tiro. É, você tem um targetzinho. Aqui não tem. E eu achei que o jogo está rodando bem, assim, online. Dá umas travadinhas, mas é nem isso, assim, mais, né, amor? Os olhos desastres, galera. O nome do cara é game doido. Ó, agora a câmera a gente se mexe com o giroscópio, tá vendo? Que irada isso. Tá vendo? Tá, mas como é que eu centralizo com o giroscópio? Tá, eu clico aqui pra poder centralizar. Ó, já tem os caras ali. Vou chegar aqui no Y, porradão. Já cheguei apanhando já. Calma, vou usar a bolha. Ah, cara, o giroscópio é meio ruim mesmo. Os caras estão batendo... Ah, os caras... Quando você está de costas pro inimigo, você não tem como se defender. Deixa eu tirar o giroscópio, porque o giroscópio não me ajudou muito, não. Ah, o giroscópio não ajuda muito mesmo, não. Porque você não tem mira, então não adianta nada. É só pra mexer na câmera. Tá, vamos aumentar aqui o nosso barro especial ali. Deixa eu ver quem é. Deixa eu ver quem é. Ó, consegui. Eu acertei? Caraca, eu não sei se eu tô dando dano ou não, cara. Coelho, fala com os drones que você vai bem. Eu não sei quando eu tô dando dano ou não. Eu também não. Ó, deixa eu chegar ali, então. É bom que a gente consegue ir rápido com os dashes. Vamos nos drones, então, pra conseguir... Aumentar as nossas qualidades aqui. O negócio, pra ganhar, eu acho que é você pegar o especial e bater em alguém que já esteja quase morrendo. Dá KS nos outros. Eu acho que esse aqui é o macete. Eu acho que esse é o macete de todos os jogos. Esse. Ah, caraca. Eu tô indo atrás dessa pessoa aqui, mas eu não tô conseguindo. Aí, aí, consegui. Matei. Peguei? Peguei? Ah, moleque! Boa, eu não vi. Ai, meu Deus. Conseguimos. Ó, faz 5 pontos. Vamos chegar no Owen. Você tá com 1.187 pontos. Tá. Ó, tá rolando uma porradaria aqui, a gente vai se meter nela. Vai, vai, vai. Vai. Caraca, mas o cara bateu um dos dois. Tenta atrás. A bolha. Essa, essa. A bolha. Eu não consigo, eu tô levando porrada aqui. Mas tá como? Os caras tão batendo... O cara tá batendo nos dois. Eu me enfiei ali no meio. Ele bateu em mim também. Se você tivesse de longe, tentava tacar uma bolha neles, ia ser ótimo. Mas como é que taca? Tá, é assim. Ah, beleza. Acertei a bolha. Agora tá dando uma porrada nele aqui. Porrada, porrada. Isso. Olha, olha que lindo. Ai, que lindo, galera. Demos o nosso primeiro ipon de propósito. Aí, ó. Ó, como foi? Ah, cara. A parada é isso mesmo, amor. O negócio é você taca a bolha. Como é que faz com a... Nossa, os dois aqui em volta de mim também não é sacanagem, né? Deixa eu meter o pé daqui. E a bolha que a gente vai pra fugir. Então, a bolha, você aperta R pra lançar ela. E ela vai automático no cara. E eu acabei de ajudar alguém a matar ali. Ah, não. Calma, deixa eu tentar chegar lá nos caras de novo. Cara, você é muito... Eles estão voando. Cadê eles? É muita prática com o console. Ah, eles estão ali embaixo. Tá, deixa eu tacar a bolha ali. Acertei alguém na bolha. Agora eu chego... Não! Ah, cara, tá vendo? A gente vai passar atrás de você. Ah, entendi. Nossa, tá todo mundo aí, gatinha. Nossa. Caraca, mas os caras estão... Mais um pouquinho. Sim. Quatro. Ah, eu vou usando o especial, vou usando o especial. Vou terminar com o especial. Dois, um. E tá assim. Aí, aê. Caraca, a emoção total aqui. Vamos ver se a gente... Aí, melhoramos da última vez. Toca aqui. Já melhorou. Ó, cada vez evoluindo mais. Cada vez evoluindo mais. Amor, ó, treina o lance de tacar a bolha agora. Porque esse é o mais importante, eu acho. Você faz a bolha e aperta R. Eu sempre aperto a caixa. Tá vendo? Você aperta R pra tacar a bolha. E é assim que você inicia. Você entendeu? Entendi. Isso. Aí você vai. Então você taca a bolha, prende o cara e vai no Y, que você já chega no ataque forte. Tá vendo? E já chega dando um porradão mesmo. Tô completamente perdida. Eu espero conseguir fazer alguma coisa. Olha que legal. Ah, mano. Eu quero muito avisar. Vamos lá. Vem, já lá. Vai, amor. Tô trouxendo pra você. Vamos ver. Aqui, nice. Normalmente, uma loucura. Cara, o chiclete é o lance mais importante. Porque com ele você se movimenta rápido e você paralisa os inimigos. Então sempre pula com o chiclete pra você se movimentar rápido. Isso. Isso, amor. Isso, amor. Que lindo. Gastou o Y na hora certa. Ó, eles venceram você na C.I. Isso, amor. Tá bem disputada essa. É difícil, cara. Boa, amor. Caraca. Nossa. Mas ela apertou o L. Ela apertou o L e apareceu atrás de você. Aí, mas você mandou bem agora. Eu percebi que você fez as coisas de propósito. Ela venceu de você. Uma hora eu venço a tua perna. Ó, toque especial, irmão. O Fork ali, ó. Tem a galera aqui. A galera. A galera. Tem a galera. Nossa, tem três ali. Vai ser... Aí, amor. Cuidado. Caraca, te lançaram o especial. O especial também, só que é diferente do seu. Ah, ele se transformou em isso aí, ó. É ele. É ele. É uma pessoa isso aí. Ah. Boa. Teu safado. O especial não é muito melhor. Ele está tentando. Mas você não pode... Matou. Yes. Foi? Foi. Olha o Judo Play aí, ó. Nossa, mas os dois estão tentando bater em você. Aí é sacanagem. Aí é. Aí é zoeira. Tá, umzinho foi. Ó, 1115. Tá aí. Não, não é. Lançou o cara. Lançou o cara. Isso não. Agora não. Ele se defendeu. Ele estava com a bolha. Na verdade. Ele se defendeu. Boa. 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 Cara, o chiclete é o lance mais importante da jogabilidade. Então, a gente já aprendeu isso. Aos poucos a gente vai aprendendo. Caiu aqui, eu crejou. Cadê? Muito louco esse jogo, o Leandro falou. Ai, amor. Você venceu. Boa. Nossa. Por que eles fazem isso, né? Eu não faço ideia. Porque a gente, quando a gente consegue acertar os caras, a gente não dá muito dano. É, se dá pra dar um replay, pelo menos. É. Eu acho que é porque eles estão, quando eles acertam o negócio, eles batem com R. Eles não estão batendo com ZR igual a gente. E o R é um ataque mais forte. Será? Eu acho que deve ser isso, porque não é possível. Eu tenho que ter uma arma. É um break. Nossa senhora. 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Ninja. Finish. Acho que fica o mesmo que eu estou sendo você agora. Mas não mandei tão bem pra você. Não, porque depende do número das pessoas que estão no time. Baixa na Chloe. Ó, desviei aqui. Vamos bater aqui na Chloe. A bolha, a bolha, a bolha. Ó, ó, ó. A Chloe tentou te acertar. Calma, calma. Ela tentou me acertar, mas agora eu que vou acertar ela. Ai, caramba. Ah, cara. E quando eles estão dando clash ali, É complicado, entendeu? Porque... Aham, você acertou na Chloe. Eu acertei nela. Agora sim, agora sim. Vai. Agora a gente vai dropar ela. Vai, vai, vai. Lançamos. Ela correu? Isso. Conseguimos. E pom. Aê. Foi. Foi. Eu fiz aquilo que eu falei. Pra lançar os caras longe, você bate com R, cara. Que daí ele dá esse dano forte. Tirado, show. Entendeu? Vamos ver se a gente coloca mais alguém aqui. Eu sou o rei do ninjala. Sou o rei do ninjala? Isso. Por enquanto, estamos em terceiro. Ah, cara. Tava falando, uma boa oportunidade ali pra bater. O ZR é pra combar e o R é pra terminar com tudo. Entendi. Ó, vamos subir aqui. Um. Vamos subir aqui pra conseguir pegar mais esse dash aqui. Aí sim. É aqui que eu fico de prova. Vamos lá. Ele defendeu, cara. Olha que loucura. Peguei os dois. Nossa, linda. Peguei os dois. Não sei. Bate no Niterosco. Eu acho que não peguei e foi ninguém. Olha o Shagai, olha o Shagai. Cara, eu quero bater nesse cara aqui, mas eu não quero bater no Dorn não. Errei. Arregou. Ah, um deus ali. Nossa, foi linda. Acertei, acertei, acertei. Eu preciso começar um canto. Aí. Aí, ó. Tô fazendo um Clash aqui. Aí, ó. Tá nervoso não aconteceu, né? É, é difícil, cara. Isso porque eu nem preciso saber o que fazer. Alguém está com uma bola ali de basquete. O outro te quicou. É, ele me quicou pra longe. Isso. Ó, ó. Ah, cara, eu queria ter detonado aquele cara ali. Banquete. Ó, tô batendo em dois aqui. Não, eu não tô batendo em ninguém, porque ele veio. Ah, cara. Bem na hora que eu fui usar o especial, droga. Eu acho que quanto maior a bolha também, né? Quanto maior a bolha. Ah, pode ser. Ele dá mais dano, ele se sentar mais imóvel. Agora sim, a gente terminou. Encontrem a gente toda vez lá no sitezinho roxo, porque aparentemente a gente não pode falar o nome dele, barra Coelho no Japão, né amor? Isso, acompanhem todas as streams depois do almoço? Depois do almoço. E a gente se encontra lá. Então, um tapa aqui na foto do Coelho pra dar sorte e... Valeu!